Alô galera, aqui quem fala é a D&D Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bola de Oxis vs Alves. Começando com a Oxis mais, se não me engano, começou o vídeo na quarta e terminou na sexta, como ela falou. Começou o vídeo indo fazer aquelas compras que a gente já viu, né? Levou a Aninha e a D para o Atacadão e a Oxis mais já ficou com um zóio grande no cabelo de Aninha. Eu nunca vi Aninha com cabelo desse tamanho, menos é mais, hein? Pois é, gente, foi todo mundo para o Atacadão, a Oxis mais não ia comprar nada, decidiu comprar coisas para as visitas e reclamou do preço das compras dela, que deu um pouquinho mais de 300 reais. Diz ela que é o lanche pro povo da casa, para as visitas, né? Que a Jayane está lá, as irmãs Alves estavam chegando, pois é, gente. E ela comprou um patê de atum porque viu as blogueiras comendo e quis comer também. Uma coisa tão simples de fazer em casa, até com sardinha enlatada, né, gente? Pois é, né? Então, no meio dessas compras tinham duas caixas de chocolate. Ela disse que iria dar uma para José Otávio e outra para o Kaique. Ué, gente, mas não é Kaique que não gosta de chocolate? Vocês têm que decidir, o menino gosta de chocolate ou não gosta de chocolate? Passada. E ela disse que para a Ana Laila, comprou uma maquiagem, como não comprou presentes, brinquedos para as crianças, né? José e Kaique, vai dar chocolate. Sendo que ela sempre bate na tecla que Kaique não gosta de chocolate. Passada. E quando ela chegou, gente, toda toda se querendo, falando que o carro estava até baixo, porque ali dentro do carro dela tinha quase 4 mil reais em compras. Sim, 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 sim. Não sei porque ela estava toda se querendo, se as compras dela só deu apenas 300 reais. Filho, o restante foi de Aninha. E da Di, se eu não me engano, a Di comprou coisas para o aniversário dela e também compra do mês. Se eu não me engano, Di falou que mostrou as compras do aniversário e a do mês. Parece que ela iria mostrar depois. Pode me corrigir, se eu estiver errado. Mas a Oxemaster ficou nessa toda se querendo ser a Shani de compra de 4 mil reais, porque viu que a compra da Jana junto com a Carol deu 4 mil e 100 reais. Mas quem ostentou nem foi a Jana nem a Carol, gente. Foi a outra irmã, Su. Então a Oxemaster não quis ficar por baixo aqui na minha caminhonete. Tem compras de quase 4 mil reais. Ai, que invejinha, né? Para que tá feio. E para falar da Jana, né, gente? Que chegou na casa das Oxes, sim. Primeiro pararam numa pousada, foram tomar banho, descansar. Jana vestiu a mesma roupa, eu não consigo. Ela disse que não se sujou, gente. Só pegou o ônibus, sentou no ônibus e só veio no ônibus. Então não se sujou, não. Vistiu a mesma roupa. Pois é, cada um com seu cara da qual, não é mesmo? Pois é, e depois mostrou a Jana na casa da Oxe. Presentinha do Mãinha, Lucilda e a roupinha do Luquinha, gente, sim. E conheceu a família, né? Inclusive vão ficar na casa de Aninha, naquele quarto de Aninha lá. E visita, pensávamos que iria ficar na casa da Oxe, mas eu pensei, tá, gente? Pois é, mas não. Vai ficar todo mundo junto e misturado na casa de Oxente Aninha, passada. E para falar do vídeo da Jana L Alves. Jana L já colocou o móvel que ela tinha comprado na sua pia, gente. Mas ela tá no dilema. O botijão de gás não tá cabendo lá. Sim, ela teve que afastar um pedaço do armário da cozinha pra frente pra ficar o botijão. E ela pediu ajuda, o que que eu faço? Faz como as escritas estão falando. Faz um buraquinho e bota o botijão do lado de fora, gente. Aqui mesmo fica do lado de fora da cozinha. Muito normal, né? O botijão ficar pro lado de fora até mais seguro, ué. As escritas estão falando. Faz uma casinha e coloca o botijão do lado de fora. Deve ser isso que ela vai fazer, não é mesmo? E mostrou também o portão que pintou, mas o cara até o momento não tinha ido lá colocar. E a Jana L tá bem chateadinha. Dá pra ver na cara dela que ela não tá gostando dessa situação. Desfaça porque é com a mãe e com a irmã, né, gente? Mas primeiramente ela mostrou a janela lá. Um lixão da pega. Ela pediu até desculpa. Pelo aquele lixo ficar jogado ali que tinha um lixo, gente. Que não acaba mais. Imagina um rato. Por isso que tá dando escorpião, gente. Gente, gente, gente. Compre aqueles baldão de lixo. Aquele negoçando lixeirona de lixo. Compra saco de lixo. Coloca o lixinho lá. No dia de queimar, pega os sacos cheios e queima. Não tem desculpa pra ficar aquele lixinho ali no que tal. Isso é coisa de gente porquinha. Sim, 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 sim. E está incomodando Jana L, que parece ser a mais limpinha da família, né, gente? E não para por aí, não. O espintinho da mãe também tá incomodando. Que ela disse que tem que lavar toda hora a área. Porque os espintinhos entram e faz totô lá na área dela. Ela disse que vai colocar papelão ali. Mas vai ficar feio, fi. A tua casa tá tão bonitinha. Vai na loja de material de construção. Compra tela e coloca no portão. Vai ficar feio tua casinha, mulher. Não coloca papelão, não. Tela, eu acho que não é nem tão caro. E também dinheiro não é problema pra você, né, querida? Pois é. Pede pro Subamagia ou você. Vai na loja de material de construção. Compra uns metros de tela. Vai ficar bonitinho. E o espintinho vai deixar de incomodar. Mas parece que o clima não tá muito bom com a linchaiada. O espintinho andando. Pois é, gente passada. E engomada, hein. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau.